Uma questão do bastidor, se vocês pegarem o vídeo desse corte do áudio que a gente ouviu agora Eu, eu mesmo, eu que tava ali, e sou colorado, com o presidente do Inter e do Duda Mas tu deu risadinha, tu deu corta Tu bateu pilha também Tu bateu pilha Era fudo, era O Duda e o presidente tão fudidos porque tu meteu um pá Falou da mãe Vocês tão fazendo o que o Duda Mentiroso, mentiroso Eu demoro pra me dar conta da alfinetar Porque tu é velho O Duda era pra te dar um pau na real Porque eu tava com o computador aberto E eu estava coordenando ali as questões das mensagens que chegavam das perguntas do presidente Então tem essa questão do ao vivo também O Duda pode ter, eu nem falei com o Duda ainda O Duda pode ter não se ligado porque também ficaria na questão Tavam os câmeras ali fazendo sinal, não, tal coisa, não sei o que, sabe Ou se ligou também Mas vai fazer o que ele vai dar um soco Ele vai dar um soco no barco, vai acabar o programa Vai dar merda, Marcelo, como? O cara entrevistou o Galvão O cara entrevistou o Soares Ele vai dar um soco no presidente do Inter Que graça, eles vão estar aqui O Duda ia viralizar também Vai dar um soco Ó, tu não fala do que é rei Bá um foguetão no presidente Vou te servir uma cara ao ponto Imagina, só dá aquele sonho Futebol é o caralho O máximo que ele ia fazer é servir uma cara ao ponto Barulho de microfone Barulho de microfone Sabe, tipo, vai e corta Lembra aquele antigo Lembra aquele antigo Dos caras do Inter brigando no programa Isso que, só fala de ti Tu, tu, tu O presidente falou também Tá falando isso pra mim O presidente falou também Tá falando isso pra mim Vamos acalmar E aí, barulho assim, barulho assim, ó Eu tenho essa figurinha aí Vai Ou aquela briga fake lá da MTV com o João Gordo, hein Tua mãe, filho da puta É, segureza na frente Vem aqui que eu vou arrebentar sua cara O Dato Olabella já tava na Paulista Falando e... Ah, não, mas... Quer falar do Dato Olabella? Quer falar do... É isso, mano, Menezes O som do Dato Olabella Tá, tá foda, né O quê? Vocês viram a música que ele fez pra Vanessa? Não Ah, ele errou Ah, ok Ah, ok Uma das coisas mais... Sacanagem Nessa hora tu vê que falta amigo, né Nessa hora tu vê que falta amigo, né Porque daí tu manda uma mensagem Não, 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 não Segureza Não, não, posso? O Bola também é cultura Faltou um grupo de camarada pra ele mandar ouvir O que vocês acham? Alguém fala Não, 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 não Não, não, não Esse é o tipo de cara que os amigos da volta Sempre vão dizer que tá a fuder É isso É o cara Ah, tu é o cara É Mas os caras do jeito moleque agora foram cantar o Backstreet Boys lá Turma do pagode Isso aí foi do cara É do jeito moleque Tudo culpa de sua coisa Não, parecia eu e o Léo cantando o Backstreet Boys O presidente ontem, pelo tempo que tinha Porque a live durou quase duas horas Ele conseguiu falar mais detalhadamente de algumas coisas E uma delas que muito me chamou a atenção é a questão do fundo de investimento Porque eu perguntei pra ele Tá, acabou a eleição Tu procurou o Sonda? O Sonda te procurou? Daí ele falou Não procurei ainda Mas vou procurar porque estamos finalizando agora a questão do fundo de investimento E vou procurar não só o Sonda Eu vou procurar vários colorados Inclusive diversos que não querem se identificar Lelema Colace Ele deu uma sondada? Exatamente Fizeram essa mesma piada Porque os caras vão investir Os caras vão ter um fundo Estão criando um fundo de investimento do Inter Que todo mundo que quiser botar uma grana Vai ter a condição de ter É tudo centralizado Sim Entendeu? Então isso é muito bom Isso é muito bom E o lateral esquerdo Falou ou não? Cara, ele falou a mesma coisa que ele disse aqui É muito difícil Aliás, é importante não salientar isso Todo mundo fala que o Bola nas Costas é de serviço É falta de cultura Tudo que o presidente falou lá Ele já tinha dito aqui Nós antecipamos tudo Coitamos da garba Então não veja lá Eu dei uma manchete ontem Para mesmo Não veja Não veja Está divulgando isso Para não ver o dúvida Nós tiramos dez manchetes da Alessandro Marcelos Não, nada quanto seja Ele já devia estar marcado um tempão É, mas isso a gente ouviu de colegas do dia a dia Da área esportiva Dizendo assim Bah, é impressionante, né? Que no Bola vocês conseguem tirar algumas coisas Assim que para a gente não falam Que ele não fala para ninguém Mas, oh, Aderson Tem uma característica do presidente Que eu estou achando cada vez mais legal Da Alessandro Marcelos É que ele fala O pré-datado Não, e ele deixou claro ontem Quando a questão já encerrou Ele não tem problema em falar nomes Daí ele falou Como ele falou aqui Do Weberton Ribeiro E do Jean Lucas Sabe? Que foram dois caras que queriam vir para o Inter Mas os caras botaram o mais grande E eu perguntei Tá, mas essa questão do mais grande É a mesma coisa do Thiago Maia agora Daí ele já puxa o freio Não, cara É que se passei No Thiago Maia A negociação não encerrou Não encerrou E não é bem isso Tem várias variantes Mas eu acho que agora está indo para o... Para onde? Não vai a lugar nenhum, né? Por teu alívio Não Muito Eu acho que seria a melhor contratação do Inter na temporada Não sei Porque o que acontece? O Flamengo subiu a pedida Seria na casa dos 5 milhões de euros hoje 60% E cara, ele foi para os Estados Unidos Passou por observação Então assim Tem uma incógnita no ar Essa é a verdade O Thiago ficou no Rio Ele jogou pelo Campeonato Carioca Ele não foi relacionado pelo Campeonato Carioca Era um cara parecido com ele Tá, então esquece a segunda parte Não, não, não Mas o valor é esse O que eu quis dizer é o seguinte Ele deixou de ser afastado Isso, isso, isso Ele estava afastado para essa negociação Então ele aproximou Ele vai jogar no Campeonato Carioca Cara, e numa boa Vamos falar a real Sem melar Porque eu acho que esse cara serve para todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro Inclusive, obviamente, para Inter e Grêmio É que tem um ponto, Gordo Se tu bota o cara para jogar Tu assume o risco de que o cara pode se machucar Se ele se machucar, terminou qualquer negociação Então, ou seja Na pior desportada, tu conta com aquele cara ali Esse cara é meio inacreditável Daqui a pouco está sendo negociado com um clube que concorre ao Flamengo a um título Como o Inter está fazendo elenco para tentar um título brasileiro Mas o Flamengo tem muita gente É mesmo assim, cara Ele é um cara de 26 anos Eu não sei se o Flamengo venderia ele para o Grêmio Por causa da Libertadores Agora, em relação às outras competições Outra coisa importante Nós falamos ontem Ele falou que vale para o Grêmio também Ele não sabe os valores do Grêmio Mas ele acredita que são parecidos O que o Inter e o Grêmio arrecadam hoje com as camisas Proporcionalmente ao que o Flamengo arrecada É maior É maior Arrecada no sentido dos patrocinadores da dupla grêmio Tipo assim, o Flamengo arrecada, sei lá 200 milhões com a camisa Nós estamos valendo um número, tá? E arrecadar com a camisa é patrocinador na camisa Não é vender camiseta Não, não Arrecadação de patrocínio nas camisas, tá? Só que o Flamengo tem 6 vezes mais torcida que o Inter e o Grêmio Aí tu faz a seguinte conta assim Então, cara Tu dividiria, digamos assim, uma conta grossa Do 100% do Flamengo Se o Inter e o Grêmio tivessem 18 Vou fazer 20%, vamos fechar Que seria 5 vezes menos 20% O Inter teria que faturar 40% 40 milhões Por ano na camisa E ele falou que Eu me perdi Eu acho interessante esse raciocínio Mas eu discordo um pouco Ah, é que são burros mesmo que vocês perderam Não, não É que eu acho que daí tu quase que só admite Que teu time é 6 vezes menor do que Não, o teu mercado tá Chega Quanto é que é um quinto de 100, Léo Oliveira? Ah, eu não sei, cara Não sei Não é possível que tu não saiba Cara, mas eu não tenho que fazer conta, cara Eu não faço conta Não tenho que fazer conta Eu não faço conta